Gostaria de saber quais são os passos iniciais para entrar no ramo sem experiência, pois a maioria das vagas ofertadas no mercado requer uma vivência na área. Você acha que tem algum passo a passo, ou é meter a cara? O que você diria, Mary? Eu acho que é um pouco de meter a cara. Realmente, o mercado, para algumas vagas, ele realmente pede uma experiência, uma vivência. Mas você precisa procurar aí as vagas mais de júnior. A gente tem que começar de alguma forma, então, aí de júnior. Se você está aí recém-formado, tem pouco tempo de formado, existem os programas de trainee das empresas. Então, está sempre atento aí aos programas de trainee, participar desses processos de trainee, que vale muito a pena. Você aprende muito neles quando consegue entrar. Sim, eu acho que é ter a disponibilidade também. Então, está sempre atento, sempre procurando aí, conversando com as pessoas, estando no meio, se atualizando também. Então, importantíssimo isso que você faz, Chico, essas lives, porque, de alguma forma, traz muita atualização dos assuntos da área. Então, é extremamente importante a gente estar atualizado justamente para poder se sair bem numa entrevista. Porque, às vezes, a experiência nem conta. Se você vai bem numa entrevista, a gente aprende. Porque quando a gente vai, quando a gente chegar à oportunidade, a gente aprende. Então, é isso. Eu acho que tem a minha cara aí também, como você falou. Não, eu entendi. Também, né? A dica, tanto para o Rodrigo, que perguntou, quanto para todo mundo que estiver assistindo, assim, uma coisa que eu, particularmente, aprendi, é que, em tudo, né? Em todas as oportunidades, todos os desafios, se trata, não se trata de lidar com produtos ou serviços, se trata de lidar com pessoas. Por exemplo, o que a Mary faz com essa certificação é para garantir que o bem-estar das pessoas estejam bem. Garantindo o meio ambiente, o bem-estar das pessoas estejam todos bem. Então, ela atende à necessidade de pessoas. A Mary Ellen é uma pessoa. Quando você for fazer uma entrevista, você não vai fazer uma entrevista com um robô, você vai fazer uma entrevista com uma pessoa. e eu acho que faz toda a diferença, né? Às vezes, o pessoal, às vezes, espera como que uma receita pronta, né? Infelizmente, não tem receita pronta, mas, felizmente, também. Acho que é uma notícia boa, porque acho que a gente separa os homens e os meninos, né? Se você está seguro de si, se você está se preparando, se você não desiste, se você persiste, vai chegar a sua hora. Você vai demonstrar que você é uma pessoa apta, por mais que não tenha experiência, mas você vai enxergar, você vai fazer com que quem estiver do outro lado enxergue que você está ali para agregar, entendeu? Então, Rodrigo e todo mundo aí, tá? É meter a cara mesmo, viu? Não tem muito segredo, não, tá? E não desiste, continua. Isso é uma coisa muito importante que você disse. A gente precisa aprender a se relacionar, né? A gente acha que vai fazer engenharia, que não vai mexer com gente, a gente está lidando com gente o tempo todo, né? E isso é muito importante. Como eu falei, às vezes, você vai tão tecnicamente preparado para uma entrevista, que você esquece de ter um bom diálogo, né? Porque não é só o técnico hoje que as empresas olham, né? É você realmente como pessoa, qual é o seu perfil, como que você vai agregar ao time que está ali, qual a sua disponibilidade em aprender, em querer, né? Principalmente. E hoje em dia, sim, a gente tem que ser um profissional bem multifacetado, né? A gente hoje faz um pouco de tudo, independente da área onde a gente está. Então, é isso aí.